E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Renato, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e pra você que acha que a caneta Unipin é muito, mas muito cara e que a caneta estabilha é sacanagem porque só tem uma medida na ponta dela, eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar no vídeo de hoje te trazer a solução pra esses problemas, tá? Eu tava dando uma sassaricada aqui no Mercado Livre procurando alguma coisa pra comprar, por quê? Porque de vez em quando é bom a gente gastar dinheiro gastar dinheiro faz bem e material de desenho nunca é demais. E aí eu encontrei esse kit aqui, ó de canetas Unipin dessa marca que eu nunca ouvi falar, uma tal de STA, ó, tá vendo aqui, ó, STA eu encontrei esse kit com nove, mano, é muita caneta, nove canetas Nankin de medidas diferentes, nenhuma medida aqui é repetida, nove canetas Nankin por R$61,00, ou seja, sai cerca de mais ou menos seis e uns quebradinhos seis e setenta e pouco, cada uma dessas canetas. Se tu for comprar a Unipin, dependendo da região que você mora essa caneta aqui, ela vai custar entre R$12,00 e R$20,00, dependendo da região e a Estabilo, ela vai ser um pouquinho mais barata, ela vai custar entre, sei lá, tipo R$7,00 a R$11,00, novamente dependendo da onde tu mora. Porém, a Estabilo eu só consegui encontrar até hoje, em toda minha vida medida 0.4 aqui, ó, tá vendo, ó, só 0.4, nunca achei outra medida. Agora, pra gente falar das canetas, tá aqui, ó, elas são cromadinhas, tá vendo, toda prateadinha, hiper leve, eu não sei se isso significa pouca tinta ou não, não tenho noção, mas ela é hiper leve, ela tem aqui o nome, ó, STA, pigment line lá, 0.05, essa aqui é pra ser hiper fina, ó, a base de água e resistente à água, se isso realmente é verdade, eu não sei. A ponta dela, caraca, velho, é muito fininha, olha, é mega, hiper, totalmente fina, cara, é muito, muito fina. E a brush seria uma espécie de caneta pincel, ó, a pontinha dela, tá vendo, ela tem uma ponta pincel, ó, é uma caneta de ponta pincel. Ela vem no mesmo esquema que as outras, não muda muita aparência, não, ó, STA, só que ela vem escrito brush, mas também, ó, a base de água, resistente à água, eu não sei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui uma folha sulfite e uma folha fabriano, que é um pouquinho mais grossa, eu vou testar as canetas nas duas folhas, tá, eu vou riscar e marcar a medida do lado delas certinho, pra gente ver se realmente ela vai ficando mais grossa de ponta a ponta, sabe, se não é, tipo, cinco canetas iguais e uma muito grossa. Vou fazer os testezinhos certinho, vou ver se ela atravessa pro outro lado da folha, tanto na sulfite, quanto na fabriano, depois que tiver com todos os risquinhos feitos, eu vou passar marcador por cima pra ver se ela borra no marcador, eu vou passar aquarela por cima pra ver se ela borra na aquarela, eu vou tentar apagar a caneta pra ver se ela borra a folha ou não, o que acontece com ela, vou fazer alguns testes, tá, então eu vou posicionar aqui as folhas, vou pôr a câmera de lado e já volto pra gente fazer os testes. Tchau, tchau. E tá aí, pessoal, tá aí o resultado, parece que a filha da mãe aguenta mesmo, hein? Tá aqui, ó, o teste na fabriano, todas as nove pontas dela, ó, desde a brush 08, 6, 5, dá pra ver que ela realmente faz uma graduação, ó, da mais fininha pra mais grossa, não borra com marcador, aguentou super de boa, aguentou a aquarela também, ó o produtinho chinês aí, mano, provando que é bom. E na folha de sulfite, eu ainda não olhei o lado de trás da folha, eu vou ler agora, ó, Mas tá aqui novamente, todas as medidas Ela, ó Quando você passa aquarela em cima da folha de sulfite Como ela erruga, não serve pra aquarela de jeito nenhum Mas tá aqui, ó Ela aguentou também marcadores Aguentou de boa, deixa eu ver do lado de trás da folha Se ela mancha Não, não mancha Não vamos levar em consideração isso aqui, tá? Isso aqui é mancha do marcador, não tem nada a ver com a Com a caneta, mas ó do lado de cá Ela parece um pouco atrás, óbvio Porque a folha é muito fina, mas ela não marca, cara Dá pra usar essa caneta em folha de sulfite Perfeitamente Agora, pra gente fazer realmente O teste, o teste Eu fiz aqui, desenhei rapidinho Peguei umas referências na internet Um mil do Pokémon, ó Tá aqui, ó Feito numa parada meio quadriculado Com umas paradas de pontilismo e tal Eu acho que dá pra usar bem nele Todas as medidas da caneta Ou quase todas, pra eu conseguir entender Parte mais grossa, parte mais fina Consegui ver como é que elas se saem na folha E Se eu tiver coragem depois no final Dessa parte aqui pra cima Eu vou aquarelar ele Vou fazer umas manchas de aquarela Passando por cima da caneta, assim Meio borrado Pra gente ver se ela realmente não vai borrar Se foi só sorte ali do teste Ou se ela é boa mesmo, tá? Então eu vou posicionar as coisas aqui E vou rolar um speed drawing bem rápido pra vocês Aguenta a mão aí Tchau 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 Antes de dar as minhas considerações finais aí Sobre essas canetas nanquim Eu queria te pedir desculpa Pela minha voz muito ruim Eu tô mega, hiper, super gripado É sério Eu tô com o nariz muito, muito entupido Porém A minha voz é tão ruim Tão ruim Que quando eu tô gripado Você quase não percebe diferença Ela fica ruim do mesmo jeito Mas enfim Tá aqui ó Assim ficou o teste da caneta nanquim STA Pigment Liner Se eu gostei Nossa Eu gostei demais Porque essa caneta é muito, muito, muito boa A cor preta dela é bem forte Na hora que eu passei a borracha Não borrou Na hora que eu passei o marcador por cima Não borrou Não borrou com a aquarela Mano Se você passar a Unipin E vier com uma pegada de aquarela muito forte Ou com o marcador Ela borra Cara Isso aqui custa A sem vergonha custa Metade Metade do preço da Unipin E ela não borra Nossa Cara Essa caneta é demais Eu adorei Adorei mesmo Sério Os chineses me surpreenderam dessa vez Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O link com o vendedor Da onde eu comprei certinho No Mercado Livre O valor no anúncio Que eu comprei Às vezes te interessa Se você quiser passar por lá Pra dar uma conferida Cara Eu recomendo demais 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 mesmo É sério Adorei essas canetas Vão ser os meus xodós Daqui pra frente Com toda certeza Quem sabe Quando alguma delas acabar a carga Eu tento recarregar Se eu conseguir Eu trago algum vídeo Ensinando a recarregar A caneta é descartável Mas é isso aí pessoal Esse foi o meu vídeo De testando materiais Aí das canetas Nankin SDA Pigment Liner Cara Elas são maravilhosas Eu recomendo demais Se você não for inscrito no canal Se inscreve aí Se já for inscrito Dá conferida no sininho de notificação Bora deixar o like aí Pra ajudar esse vídeo Por favor Por favor É nóis gente Muito Mas muito obrigado mesmo Pela atenção Pela paciência Até um próximo vídeo Falou Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri